Agora eu vou te falar uma pergunta que muitas coisas, pessoas querem fazer essa pergunta. Por que que a gente não foca na Terra? Por que que a gente quer fazer missões espaciais? Por que que porra de missões espaciais? Tem muita gente que tem raiva do Elon Musk. Por que que tá gastando tanto pra ir pra lá, o Jeff Bezos? Por que que essa galera tá com essa visão? Eu já vi, eu sei por que, mas eu queria que você também falasse. E por que que essas missões, você que tipo, me deu um exemplo de uma missão que foi bastante significativa pro nosso mundo, sabe? Tipo, porra, a gente foi lá, a gente conseguiu fazer tal coisa, isso aqui na Terra foi isso, resolveu nisso. Por que que essas missões, por que que a gente tá rolando essa corrida pro espaço, sabe? Tá, vamos colocar um ponto bem, tem três situações bacanas aqui de contar. A mais simples, que é pra qualquer pessoa entender, você vai lá assistir a Champions League, lá na França. Exato. Mas tem gente que não pode ir até a França assistir. Vai assistir na televisão. E ele tá assistindo na televisão por quê? Porque tem um satélite que tá distribuindo essa comunicação pra você poder ver na televisão. Então, se você gosta do futebolzinho e não entende por que que o espaço serve, bom, se você gosta de futebol, agradeça o satélite que tá lá em órbita, ajudando a distribuir os sinais e você assistindo ao vivo aquele jogo. Bacana. Esse microfone. Agora, uma segunda situação. Existem células do nosso corpo, por exemplo, pegar uma doença, câncer. Câncer é a doença do século. Ainda está se estudando como você poder combater o câncer. Que são células malignas que vão lá e se espalham de determinada maneira que um laboratório no espaço com ausência de gravidade, que no caso é a estação espacial, você pode realizar pesquisas sem que essas células, elas, como é que eu posso dizer aqui, de uma forma que todo mundo entenda. Experiências que você vai fazer aqui vão dar errado e lá no espaço vão dar certo porque você tem um ambiente propício para manejar essas células. E aí descobrir qual é a cura ideal para o câncer. Então, o espaço pode ajudar a descobrir curas de doenças que hoje são incuráveis. Uma terceira situação. Existe um ser microscópico, aliás, ele é quase desse tamanho aqui. Ele tem um milímetro de tamanho. Pouca gente sabe que ele é o ser mais poderoso da Terra. Um ser desse tamanhinho. Olha só como é a mãe natureza, né? Chama-se tardígrado. Já ouviu falar? Nunca. Ninguém nunca ouviu falar nesse ser. E o tardígrado é um ser que já foi levado no espaço. Ele é quase um micróbio. Aliás, tem milhões de tardígrados em qualquer musgo. Que você olhar, preso a uma árvore, tem vários lá. Você pega um microscópio, você olha lá, você vai ver vários desses bichinhos. Joga no YouTube lá, tardígrado, você vai ver esse bichinho. Nadando no musgo. Levaram esse bichinho, descobriram, deixaram ele do lado de fora desse passonave, tomando radiação do sol. E ele não sofreu mutação. Esse bichinho pode ser inclusive a cura do câncer. Estão hoje estudando o tardígrado para isolar a vitamina ideal, que de repente com um comprimido você toma e você se livra do câncer. Olha só como é que é a ciência, até onde vai a ciência. Então tá aí. Esse tardígrado, ele sobrevive não só no espaço, sobrevive a um bombardeio de radiação. Ele sobrevive a ebulição, água em ebulição e água em estado de gelo. Por isso é o ser mais poderoso da Terra. E olha só, ele tem um milímetro de tamanho. E pouca gente sabe. Você pisa nele todo dia e não sabe. E esse bicho pode salvar a humanidade do câncer. Quem foi o foda que viu isso, cara? Quem falou, nossa, vou pegar esse... Me cobre aí, sei lá, e vou levar para o espaço. Olha isso, cara. Como que os caras, os cientistas são foda demais, mano. Então, você vê que as pessoas pensam em tudo, né? Fazem testes. Então aquele tardígrado é um cobaiazinho que pegaram e falam assim, caramba, como é que ele sofreu toda essa radiação? Aqui a gente pôs toda essa radiação e ele conseguiu regenerar as células dele? O cara, opa, esse aqui pode estar aqui a cura do câncer nesse bichinho. Nossa, mano. Então estão estudando o DNA dele. E você só citou três coisas, né? Três coisas bem básicas, né? Eu vi uma parada do Jeff Bezos falando que eu falei, cara, esse cara tá viajando, mas que viagem louca. Ele falando aqui, tipo assim, além ele quer fazer, tipo, um planeta lá em cima. Cara, eu não sei nem explicar direito o que ele quer fazer e você deve saber de algumas coisas dele, que ele quer fazer, tipo, uma civilização no espaço e etc. E ele sabe que talvez isso não vai vir com ele vivo e etc. Mas, tipo assim, a preocupação desses caras é genuína, vamos dizer assim. Salvar a Terra, salvar a humanidade. Por incrível que pareça, muita gente não compreende. Mas, nós já sofremos de quatro a cinco situações de extinção de massa na Terra. Isso já foi estudado. Como é que se sabe tudo isso? Então, qualquer geólogo, uma pessoa que estuda biologia e tudo mais, hoje existem fósseis que você consegue datar aqueles fósseis e descobrir a idade daquilo lá. Eu fui para o deserto do Atacama, que é esse deserto mais seco do mundo, eu vi conchas no deserto. Eu falei, ué, como é que aqui no deserto tem concha? Aquela concha é pré-histórica, ali tinha mar ali em cima. Então, tem uns caras que pegam assim, com uma pazinha, um pouquinho de terra, colocam ali na amostra, no experimento, no microscópio e descobrem que geologicamente a Terra sofreu várias transformações. E essas transformações muitas vezes acontecem por adventos que vêm do espaço. Então, dizem, uma das teorias é que os dinossauros foram extintos. A gente já sabe que existiam dinossauros. Os esqueletos deles estão lá, estão em vários museus. Estão o tempo inteiro encontrando novos. Então, existiu realmente aquela fauna. Já se sabe que há 60 milhões de anos existiu e, de repente, por um momento significativo, eles desapareceram repentinamente. Se sabe, caiu naquela mesma época um meteoro, né, que atingiu a região. Um só? Um. Um. Malandro, olha o tamanho dessa porra. É assim, o que que acontece? Ele chegou na bacia onde hoje é a região de Yucatán, no México. Tem o Golfo do México ali. Naquela região ele caiu. E eu fui lá com um submergível pra ver isso aí. Nossa, que da hora, mano. E aquilo lá caiu a uma velocidade tal, que é equivalente a 100 mil bombas de Hiroshima. 100 mil bombas de Hiroshima. Para pra pensar. Aquela bomba que acabou com a cidade de Hiroshima, multiplica por 100 mil, foi a queda daquele meteoro. E o que que acontece? Quando cai um meteoro desse... Eles pegaram e queimaram antes de tocar o solo. Ele cava tão profundo que toda aquela terra sai pro lado, volta pra atmosfera e volta como larva de fogo, em outra velocidade. Ou seja, um meteoro cria vários outros meteoros. Verdade. Ajudando a acabar com tudo. E fora o efeito estufa dessa explosão. Então cobriu a terra de nuvens, com a terra coberta de nuvens. Acabou com a fauna vegetal. Os bichos não conseguiam respirar. É, toda... E aí, sem os vegetais, os bichos não conseguiam comer. E foi um evento de extinção de massa. Isso há 60 milhões de anos atrás. Então, isso já foi estudado. Aconteceu um evento desse. Coincidiu com o evento da queda de um meteoro. É isso. Estamos ligando o raciocínio, né? E isso pode acontecer a qualquer momento. Nós somos seres frágeis. Hoje a gente tem que dar gratidão. Não dá pra antecipar uma parada dessa? Então, o que acontece? Existem telescópios que estão vigiando alguns asteroides que são considerados muito perigosos. Então, já tem nomes esses asteroides que são considerados perigosos. Existem pessoas olhando esses telescópios e a NASA disponibilizou até um software pra colocar em escolas infantis, pra transformar em diversão de criança e ficar procurando novos asteroides. De uma maneira muito fácil. Olha, se você ver alguma coisa andando aqui, seleciona. Se não tiver nome, você pode dar o nome pra aquilo ali. É uma forma de botar milhões de pessoas ajudando nessa tarefa de uma forma divertida, descontraída. Mas sem saber, está ajudando a salvar, possivelmente, a vida na Terra. Então, aqui mesmo tem uma criança chamada Nicolinha. Ela tem um canal no YouTube. Ela já descobriu mais de 80 desses asteroides. Ela fica lá o dia inteiro no computador, com o software ali olhando, assim, Ah, encontrei um novo. Ela pode dar um nome pra aquele asteroide, aquele bode. Então, como ela, como a Nicolinha, tem milhões de crianças no mundo inteiro ajudando os cientistas a monitorar esses bodes. Porque um perigoso desse, que atingir a Terra, pode realmente aniquilar a raça humana. E pessoas como essa, como o Ellen Mustard, que são xingadas, ele está pensando num plano B, que é o quê? Se não pudermos segurar um asteroide, vamos dizer que ele chegue e ele não foi previsto. Ele veio numa rota tal, numa velocidade tal, que não havia tempo do que se fazer. Não tínhamos tecnologia, um míssel balístico ali pra atingir. O que eu ia falar? Existem exercícios para abater esses... Estamos numa fase muito inicial de mandar sondas que pousam nesses asteroides pra estudar esses asteroides, pra saber do que eles são feitos. Estamos nessa fase, aprendendo o que é esse asteroide e como poderemos destruí-lo numa situação assim. Então a gente está numa fase muito inicial. De estudo aí. Mas se chegar hoje, não temos o que fazer. Então pessoas como a Ellen Mustard estão prevendo em transformar a raça humana, a espécie humana, uma espécie que possa se adaptar em planetas como Marte ou ter cidades em colônias na Lua, de modo que preservar a nossa espécie numa situação limite. Porque infelizmente existem riscos. E aí eu estou falando só dos asteroides, não estou falando nem de um flare do Sol que pode acontecer a qualquer momento, dar uma explosãozinha ali, que chega aqui em oito minutos e não dá tempo nem de avisar no Jornal Nacional. Aquilo lá vai e acontece o que aconteceu com Marte. Já se sabe, as sondas que estão lá em Marte, que existem canais secos de rios. Falou, opa, existe um canal de rio aqui, as pedras estão arredondadas como são nos rios aqui na Terra. Você sabe que aquela pedra desbastou porque ela correu, tinha um riacho aqui, igualzinho na Terra. O que aconteceu com Marte é um deserto? Provavelmente uma flare do Sol atingiu certinho o planeta Marte, aniquilou toda a atmosfera e torrou tudo o que tinha em Marte. Isso pode acontecer com a Terra. Uma explosãozinha errada na nossa direção. Está me assustando. Mas será que Marte era igual a Terra? Tinha uma árvore, tinha essas coisas assim? Ou era outra pegada? Hoje o que se sabe é que existe água em Marte. Essas sondas estão cavando, procurando sinais biológicos. Na minha humilde opinião, eu acho que já descobriram algum sinal. Mesmo bacteriológico já devem ter descobrido. Mas a NASA disse que não, que não descobriu nada. Eu, sinceramente, eu acho que com as sondas lá, sabendo que existe água no subsolo, sabendo que tem água nos polos e tudo mais, que o clima, Marte está dentro da zona habitável do sistema solar, ou seja, é um planeta que tem uma temperatura propícia para existir vida, eu acho que devem ter descoberto alguma coisa já. E por que não falaram? Grande pergunta. Pode abalar aí alguns alicerces das nossas crenças, né? Mas, hoje, por exemplo, o Elon Musk, eu já escutei algumas entrevistas dele sobre isso, ele acredita que já existiu, e ele é uma das pessoas que fala assim, ó, estou aguardando a NASA se pronunciar. Cara, muito louco isso, porque você falando essa parada do deserto do Atacama, que era o mar ali e tal, eu fico pensando como que era a primeira forma da Terra. Tipo assim, será onde a gente está aqui hoje também era mar? Tá ligado? Bizarro, né? Ah, tem, tem coisa que fala que vários países eram juntos, aí com o tempo foi se separando, etc. Sim, era tudo agrupado, né? Os continentes, eles estavam todos juntos. Se você for ver bem o mapa mundo, realmente, a América se encaixa na costa da África, né? Então, é, alguns formatos ali são bem precisos, é, a gente já sabe onde estão as falhas geológicas dos continentes, então já dá pra fazer algumas simulações de como as coisas foram acontecendo, como esses continentes foram se abrindo. O Himalaia, que é um choque de duas falhas gigantescas, existe uma falha lá na região da Califórnia, tudo isso, e são zonas de terremotos. O terremoto, o que que é? A acomodação dessas placas. Então, basicamente, a Terra ainda está em trabalho de formação dos continentes. Ela continua esse trabalho. É que é um processo muito longo, de milhares de anos. Mas cada terremoto é uma acomodação daquele continente, naquela faixa lá onde está a continente. Legenda por Sônia Ruberti